Sabia que você pode rever as matérias dos nossos telejornais pela internet? De segunda a sexta-feira o nosso canal no YouTube é atualizado com as principais notícias de Sorocaba e região. É isso mesmo, aproveite, se inscreva e comente. E se você quiser enviar sugestões de reportagens, é só mandar para o nosso WhatsApp ou e-mail. TV Sorocaba, sua família se conecta aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri